O Centro de Saúde de Castro Verde é um entre muitos centros de saúde que demonstra o benefício que os portugueses tiram de ter um Serviço Nacional de Saúde com estas características geral e universal. Os portugueses sabem bem como a sua vida melhorou com os serviços públicos, com a escola pública, com o Serviço Nacional de Saúde, com a segurança social. E percebem bem que o governo, para pagar os juros e para pagar a dívida, quer fazer mais cortes no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. As zonas do interior do país são mais desprotegidas que as zonas do litoral das grandes cidades. Se retirarmos este Centro de Saúde à população de Castro Verde, a população passará a andar quilómetros para não ter sequer a assistência que tem vindo aqui ao Centro de Saúde. Em situações crónicas ou em situações agudas, porque este Serviço de Urgência funciona 24 horas e dá assistência e atendimento a cinco conselhos de limítrofos. Portanto, diz-se o governo, para convencer os portugueses que os impostos têm de continuar a aumentar, o governo diz que é preciso aumentar os impostos para manter o Estado Social e que tem que aumentar os impostos porque a despesa do Estado Social é muito elevada. Isso é uma mentira. Portugal em 2013 gastará 4,8% do seu produto interno bruto no Serviço Nacional de Saúde. Esse valor é de 9,8% na Alemanha. Estou a dar apenas o exemplo. E a Escola Pública e o Serviço Nacional de Saúde deram aos portugueses em 40 anos o que outros Estados Europeus não deram. O Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública são histórias de sucesso e não são um luxo, não são ineficientes e não são caros. O valor que os portugueses pagam com os seus impostos para a Escola Pública, que permite que todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes possam estudar, independentemente da situação social e económica dos seus pais e das suas famílias, isso não tem preço. Como o Serviço Nacional de Saúde e a saúde não tem preço. Pagamos muito pouco dos nossos impostos para o Serviço Nacional de Saúde, para a Escola Pública e para a Segurança Social. Pagamos muito a quem não devíamos pagar, aqueles que nos levam juros e dívida que dão cabo das nossas contas públicas. Portanto, não é verdade que seja preciso aumentar os impostos para manter o Estado Social e os serviços públicos. O Governo aumenta os impostos, não para melhorar os serviços públicos e o Estado Social, mas sim para pagar os juros e dívidas que nos são indefinidos.